No papo de redação hoje a gente vai falar sobre o uso de pornografia para fins ecológicos vamos tocar no assunto sobre treinamento de escalada da Eva Lopes que vai ser aqui no Brasil e vamos comentar os comentários e explicar o que vai ser o prêmio que a gente vai dar que é o prêmio Steve Wonder. Vamos nessa! Tradicionalmente aqui no Papo de Redação a gente agradece todos os comentários que agregam conteúdo para a gente não tem como a gente comentar todos porque são bastante a gente seleciona alguns que a gente acha que merece destaque e fala sobre eles o primeiro é do Davidson Silva, o Davidson Silva deixou o recado agradecendo a menção que a gente fez e perguntou se existem outras fontes que dê para ele saber notícias do Everest que sejam mais confiáveis do que as que tem aqui no Brasil Bem, no Youtube eu falei sobre o Explorers Web que é um site muito bom de conteúdo sobre o Everest e sobre o Imalayan Times que é um jornal em inglês editado lá no Nepal então as primeiras notícias que acontecem que saem no mundo inteiro saem primeiro no Imalayan Times no comentário a gente não colocou mas coloca agora no vídeo que é o Planet Mountain Planet Mountain é um site italiano, ele é muito bom, ele é muito completo, ele tem várias línguas e ele traz a notícia também em primeira mão, então fica a dica do Planet Mountain para quem gosta de acompanhar notícias exclusivamente do Everest tem o site do Alan Arnett Alan Arnett ele é um correspondente de imprensa que usualmente fica lá no Nepal e as principais notícias que tem do campo base passam primeiro pelo Alan Arnett e depois chegam no meio de comunicação então fica a dica para você, o Davidson o segundo comentário foi de um grande companheiro nosso não pessoalmente a gente conhece, mas de noticiar o universo outdoor que é o Renan Cirilo Renan Cirilo também comentou a respeito do lixo deixado no Everest que é algo que a gente está pegando no pé esse ano e vai continuar pegando não é só cobrar do blogue de escalada cobrar da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo da organização Jaime Câmara lá no Planalto Central por quê? Porque eles também tem que ajudar a cobrar de quem quer ser notícia no meio deles de que está colaborando em pegar o lixo no Everest lixo no Everest é uma vergonha aproveitando que a gente leu a mensagem do Renan Cirilo a gente queria deixar como dica o podcast dele o podcast é o podcast na trilha na minha opinião e na opinião de muitas pessoas ele é o podcast que cobre o universo outdoor mais completo que tem ele é o mais democrático, ele é um cara engajado ele pratica o esporte, então ele sabe do que está falando ele consegue falar a linguagem da pessoa que pratica e sabe passar de maneira bem didática para quem não conhece a atividade fica a dica para vocês do Na Trilha Podcast a segunda dica que eu tenho para dar é da Climb Wall Association o que é a Climb Wall Association? é uma associação dos principais muros de escalada e academias dos Estados Unidos esse final de semana eles estão fazendo um encontro para discutir as principais tendências as principais novidades e as principais tecnologias para os muros de escalada se alguém, alguma academia fala que é a mais moderna do Brasil, do mundo da estratosfera, do universo deve comparecer essa feira essa feira vai acontecer esse final de semana no estado do Colorado, lá nos Estados Unidos fica a dica para você acompanhar depois nesse site que a gente vai deixar aqui embaixo todas as novidades que foram discutidas na feira a terceira dica que a gente tem para dar é sobre o aplicativo Dream Pass o que é o aplicativo Dream Pass? ele é um aplicativo que permite as pessoas terem um acesso mais facilitado a vivências e experiências outdoor como assim? ele serve de ponte entre a pessoa ou o guia ou a agência de turismo que faz o passeio e a pessoa que está interessada em fazer um passeio diferente que passeio é esse? por exemplo, a travessia da Serra Fina você andar de escuna em alto mar você andar de balão você fazer algum trek em algum outro lugar tudo depende do guia ou da agência de turismo utilizar o aplicativo a gente deu uma olhada no aplicativo por cima ele é um aplicativo muito interessante ele funciona como se fosse oferecendo atividades outdoor para as pessoas sob demanda fica a dica a gente vai deixar o link aqui embaixo do Dream Pass chegou no nosso radar essa semana uma iniciativa um pouco polêmica que é o Fuck for Forest o que é o Fuck for Forest? é uma iniciativa que dois noruegueses começaram há cerca de mais ou menos 10 anos a respeito de vender pornografia amadora ou pornografia não profissional de pessoas transando na floresta em ambientes naturais para que com esse dinheiro arrecadado servisse para proteger florestas na América do Sul e alguns lugares na Europa a iniciativa ou o site eles têm mais ou menos 4 mil colaboradores e eles já arrecadaram 250 mil euros que já foram utilizados para salvar alguns lugares nem toda ação por mais bem intencionada que ela seja ela serve para que você salve alguém salve algum lugar não quer dizer abertamente que os fins justificam os meios no caso do Fuck for Forest é exatamente isso os fins não quer dizer que justificam os meios é claro que é uma pornografia de amadores que cedem as fotos lá acontece que ela não é de muito bom gosto e explora uma outra coisa que é a sexualidade das pessoas você pode até gostar de pornografia mas não é uma coisa legal de você ficar utilizando dinheiro e investir isso na natureza eles pretendem levar essa iniciativa para outros países para ver se consegue arrecadar um montante maior para você ficar sabendo mais sobre a iniciativa Fuck for Forest a gente vai colocar o link aqui embaixo a gente já avisa não abre ela no trabalho porque é not safe for work uma outra coisa que a gente gostaria de falar no papo de redação hoje é sobre a iniciativa do Davi Fantino que é um escalador lá de Brasília o Davi Fantino está fazendo uma pesquisa depois ele vai verificar como que ele vai conseguir esse montante para trazer a Eva Lopes aqui para o Brasil para dar vários cursos a respeito de treinamento de escalada para escaladores primeiramente a Eva Lopes a pessoa a qual vai dar o curso é uma escaladora muito forte ela é uma pessoa renomada na Espanha que já tem vários escaladores fortes ela tem doutorado em educação física voltado para o público de escalada ou seja, poucas pessoas no mundo sabem tanto como aplicar um treinamento de escalada para escaladores todas as pessoas interessadas em fazer um treinamento de quem treina campeões do mundo essa é a oportunidade de entrar em contato com o Davi Fantino falar do seu interesse e trazer a Eva Lopes aqui para a gente poder ir nos campeonatos mundiais e pelo menos tirar o pé do chão nos campeonatos de Boulder mais detalhes está no link aqui embaixo que a gente vai deixar na descrição do vídeo chegou a hora de comentar os comentários a respeito do que a gente recebeu na próxima semana a gente vai instituir aqui um prêmio que é o prêmio Steve Wonder os vencedores essa semana é o Samuel Ferreira Jr. e o Thiago Borges os dois comentaram na grelha enrolável que a gente está colocando o link aqui embaixo comentaram no Facebook o Samuel pelo jeito ele não leu o post por que ele não leu o post ele não leu porque ele fala que era perigoso que não era para publicar isso e não sei o que etc e tal a gente publica de escalada a escalada também é perigosa a gente não pode se responsabilizar porque é quem tem noção e lembrando que no Brasil realmente é proibido em vários lugares acender fogo acontece que na América do Sul inteirinha alguns lugares como a Argentina é comum as pessoas acenderem fogo é comum as pessoas terem grelha o nosso querido Thiago Borges resolveu fazer anúncio e perguntou qual que era a diferença se ele tivesse lido o post ele saberia qual que era a diferença de uma grelha enrolável pra grelha da marca a qual ele falou o terceiro prêmio Steve Wonder vai pro Bruno Araújo no post da Kombi que utilizava 100% de energia solar pra ela se locomover o Bruno Araújo com certeza não leu o post o Bruno Araújo sugeriu utilizar um gerador a gasolina pra carregar a bateria de uma Kombi que utilizava energia solar ah mas gasta só 2 litros de gasolina sim mas se você vai utilizar um motor por que você não usa no motor da Kombi a ideia da Kombi é ter energia solar então Bruno próxima vez lê o post lê o artigo um outro comentário que eu queria falar sobre agora é do Pedro Gabriel o Pedro Gabriel comentou nas boas práticas nas etiquetas em trekking que foi feito aqui no site essa semana a respeito de enterrar as fezes quando você defeca ele citou alguns exemplos de que as novas práticas é você fazendo um tubo ou fazendo um saco e carregar realmente existe alguns lugares que pedem isso só que eu queria lembrar ele o seguinte não é uma prática nova é uma prática relativamente antiga e depende de parque para parque na minha opinião não é a opinião de todo mundo isso é um purismo de alguns lugares quando a gente tiver 10 vezes mais a população mundial que a gente tem agora talvez seja o ideal a gente fazer essa prática mas na minha opinião isso que você sugeriu não é uma prática nova é um purismo outro post que foi bastante comentado essa semana foi sobre a avaliação que a gente fez do carregador solar da marca Guepardo várias pessoas comentaram no site reclamando que o carregador não funciona que eles já trocaram já testaram e continua não funcionando a gente usou ele normalmente funcionou perfeitamente a gente apontou os erros que tinha acontecido se você quiser ler exatamente os defeitos que tem esse carregador a gente colocou a gente colocou na avaliação você pode ler no link aqui embaixo o que eu recomendo para qualquer pessoa tanto quem já devolveu o carregador como está tendo um problema não só com essa marca com qualquer outra marca é entrar em contato não somente com a loja onde você comprou entra em contato com o fabricante é a gente conversando com o fabricante que vai fazer a qualidade dos materiais vendidas aqui no Brasil melhorar se você estiver gostando dos vídeos assina o canal dá like aqui embaixo você ajuda a gente chegar a mais pessoas da nossa iniciativa de passar por cima das notícias que está acontecendo no universo outdoor e para assinar o canal não esquece de colocar de clicar em cima do sininho para você receber a notificação bem rápido e não deixe de assinar a gente nas redes sociais tanto no facebook como no instagram como no twitter tchau e até semana que vem e aí